Olá Pessoal, vou dar uma parada aqui Eu tô vendo aqui a Nós fizemos uma postagem aqui da Eliana Eliana, Eliana, SPT, né Que agora vai pra Globo Dá uma postagem dela aqui e o rapaz escreveu pra ela Rapaz Comentou, postou pra ela Boa noite, minha paixão Eu tenho enviado vários comentários Entre os quais Tenho dito o que realmente eu sinto Mas Devido ao teu silêncio Fiquei tranquilo e ao mesmo tempo Analisando a razão Por que será que Você ficou brava porque eu falei Que te amo, que te amo muito Com isso eu fiquei Fiquei sem saber o motivo Mas mesmo assim Te digo, sempre vou continuar te adorando Um beijo Rapaz fez uma declaração de amor pra Eliana Né gente Gente, tem coisa pessoal Tem coisa que A pessoa No caso da Eliana E outras mulheres Ou mesmo o homem As pessoas acabam se apaixonando Pela Acaba se apaixonando Pela 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 artista Né pessoal É Engraçado não é Mas É aquela paixão Aquela paixão escondida O rapaz aproveitou aqui Pra falar pra ela O que ele sente Né pessoal Embora ele nunca vai ter a resposta Mas Ele aproveita a rede social Pra falar do sentimento dele Né meu amigo Minha amiga É um caso sério Né Hóa